A classificação de recursos é uma funcionalidade do módulo de transferências voluntárias da plataforma Mais Brasil, gerada a partir de registros de depósitos de contrapartida e devoluções de pagamento em convênios e contratos de repasse federais. Esses registros são remetidos diariamente pelas instituições financeiras à plataforma Mais Brasil por intermédio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, CIAF. Mas você sabe por que é necessário registrar e classificar esses recursos? Sabe como proceder à contabilização desse dinheiro? Nosso vídeo de hoje é sobre como classificar a contrapartida em convênios que operam por OBTV. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal da Inove Treinamentos, inscreva-se e ative o sininho para receber nossas novidades com exclusividade. E também deixa o like nesse vídeo. A contrapartida de convênios e contratos de repasse tem como balizamento jurídico o artigo 18 da portaria 424 de 2016 que reza. Artigo 18. A contrapartida será calculada sobre o valor total do objeto e, se financeira, deverá 1. Ser depositada na conta bancária específica do convênio em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso. Podendo haver antecipação de parcelas, inteiras ou em parte, a critério do conveniente. Ou 2. Ser depositada na conta bancária específica do contrato de repasse após o desbloqueio dos recursos pela mandatária e previamente ao pagamento dos fornecedores ou prestadores de serviços. A contrapartida, a ser aportada pelo conveniente, é calculada, observados os percentuais e as condições estabelecidas na Lei Federal Anual de Diretrizes Orçamentárias vigente à época do instrumento. A comprovação pelo proponente de que a contrapartida proposta está devidamente assegurada deverá ocorrer previamente à celebração do instrumento, por meio de declaração assinada pelo responsável pelo proponente e apresentação da Lei Orçamentária do Ente e seu respectivo quadro de detalhamento da despesa, QDD. Na celebração de instrumentos com entidades privadas sem fins lucrativos, o órgão concedente deverá observar as regras de contrapartida dispostas na Lei Federal Anual de Diretrizes Orçamentárias. A contabilização de ingresso do repasse federal, bem como de rendimentos financeiros aferidos durante a vigência do convênio-contrato de repasse, é feita automaticamente pela Plataforma Mais Brasil, por meio de integração entre o sistema bancário, o CIAF e a Plataforma Mais Brasil. Já a classificação de ingresso de recurso é uma exigência da Plataforma Mais Brasil para que as movimentações financeiras com recursos de contrapartida ou devolução de recursos à conta específica dos convênios possam ser realizadas. Isso porque o sistema precisa saber o que cada recurso que entra na conta corrente e precisa também informar ao CIAF essas entradas de recursos na conta, para que as informações financeiras estejam compatíveis nos três sistemas. Quando da realização do depósito do repasse federal, uma ordem bancária é gerada na Plataforma Mais Brasil. Essa ordem bancária é remetida através de ordem de pagamento à ordem bancária para o sistema de administração financeira do governo federal, que por sua vez gera uma relação externa, RE, para a remessa ao banco. Note, essa transação é realizada de maneira automatizada. Já no caso do depósito da contrapartida, o mesmo é realizado mediante transferência bancária, TED, DOC, depósito em cheque ou até mesmo em espécie na agência bancária, aonde o convênio detém conta. Essa informação é repassada do banco ao CIAF por meio de OBT, Ordem Bancária de Transmissão. Essa informação, por sua vez, gera uma nota de sistema no CIAF remetida à Plataforma Mais Brasil. É em decorrência da geração dessa nota de sistema que é necessária a classificação de ingresso de recursos. A necessidade de se utilizar essa funcionalidade se dá pelo fato de que a Plataforma Mais Brasil não é capaz de reconhecer todas as fontes de recursos que entram na conta corrente do instrumento. E essa informação é necessária para que o CIAF possa controlar os saldos contáveis. Os recursos de contrapartida, quando depositados na conta específica do convênio, são originalmente classificados na fonte 0177, Créditos a Classificar. Quando esses recursos são classificados, ocorre a geração de uma nota de sistema no CIAF, indicando que os recursos que estavam a classificar foram contabilizados. Essa nota de sistema altera a fonte de recursos no CIAF para a codificação 0290, ingresso de contrapartida, identificando o aporte de recursos da contrapartida na Plataforma Mais Brasil. E sem mais demora, vamos à parte prática na Plataforma Mais Brasil. Bom, a parte prática se inicia na Plataforma Mais Brasil, no endereço eletrônico Plataforma Mais Brasil.gov.br, nós vamos acessar o ambiente de treinamento. No módulo Transferências Voluntárias, digitando CPF e senha, vamos acessar a Plataforma Mais Brasil. Usuário deve se dirigir ao módulo de proposta, consultar uma proposta. Eu particularmente gosto sempre de trabalhar consultando as propostas, primeiramente. Ditando aqui o código do órgão, vou consultar um conjunto de propostas e selecionar uma dessas propostas para classificar o ingresso de recurso. Proposta aberta. Temos a possibilidade de, no módulo de execução, clicar sobre a funcionalidade Classificar Ingresso de Recurso. Bom, se o usuário visualiza a tela desta maneira, é indicativo de uma ou outra coisa. Se o usuário enxerga desta maneira, ou a contrapartida não foi depositada, ou a contrapartida foi depositada, mas a OPT não foi gerada do banco para o CIAF, ou a ANS não foi gerada do CIAF para a Plataforma Mais Brasil. Após o depósito, o usuário deve aguardar até 72 horas para visualizar este depósito aqui realizado. Se o depósito não for feito, ele deverá entrar em contato com 0800 da Plataforma Mais Brasil, indicando o problema. Se porventura o usuário enxerga a tela desta maneira, com algum registro, é indicativo de que o depósito da contrapartida realizado no banco já fora transferido para efeito de contabilização na Plataforma Mais Brasil. O usuário do sistema com perfil Gestor Financeiro do Convenente deverá clicar no botão de Classificar e selecionar a variável Depósito de Contrapartida como tipo de ingresso. Ao clicar em Classificar, o sistema indicará necessidade de confirmar a ação e eis que o registro foi classificado. Na realidade, esse registro foi tão somente consignado na Plataforma Mais Brasil. Vamos clicar aqui em Voltar. Você vai verificar que esse registro ainda está pendente de enviar o CIAF. O gestor financeiro deverá clicar em Envio e enviar para o CIAF. O sistema requererá confirmação e eis que agora a contrapartida foi classificada. Viu como foi fácil? Nos tutoriais da Inove Treinamento, sempre é assim. Aliamos teoria e prática para a sua melhor compreensão. Acompanhe-nos nas redes sociais e no nosso site www.inovetreinamentos.com Até breve!